Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara vou dançar prestar atenção Se eu te olhar descer que cata o chão Desce a bola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é taca, 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 taca Desce a bola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Tá pedindo, se prepara vou dançar prestar atenção Se eu te olhar descer que cata o chão Desce a bola gostoso, empino te olhando, te pego de jeito Se eu começar embrazando contigo é Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Vai malandra, eita louca tu brincando com o bumbum Vai malandra